Esse é o Salatiel, caralho só lançar brava Tá em choque porra, era um São Paulo ele merra DJ Salatiel, tem que entender legal Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda pronta O salseiro começou, então vem sentar gostosa Bode, 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 você tinha criminosa Bode, 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 só 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 tinha criminosa Doze do cingata, aquelas crocância varaz que entra na pica do bode A putaria tá esquematizada, mas pega a visão se é fiel, tá desdromo Respeito, homem Respeito, homem De déc mulher no baile, cinco salatiel que come Respeito, homem Respeito, homem De déc mulher no baile, cinco ampuretinha que come Pode, bode, 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 você tinha criminosa Doze do cingata aquelas crocância varaz que entra na pica do bode A putaria tá esquematizada, mas pega a visão se é fiel, tá desdromo Respeito homem, respeito homem De dez mulher no baile, cinco salate é o que come Respeito homem, respeito homem De dez mulher no baile, cinco puretinho que come De dez mulher no baile, cinco puretinho que come De dez mulher no baile, cinco puretinho que come Esse é o salate é o caralho, só lança as braba